É o Yuri, é pisdrada Se tu não tem colírio é lupa Preferência tem que ser da Oakley Mas vai bando a sua tropa deleta Chili Beans nosso bonde devolve Não gosto de New Era Barreta Traz aquele que quiaba torta Kelly Slater, Gabriel Medina Falam que os quebrados é da hora Taxa, vê carimba Taxa, vê carimba É só chavosidade E os quebrados é mema fita Taxa, vê carimba Taxa, vê carimba É só chavosidade E os quebrados é mema fita No pisante é naipe de atleta E nos pano é naipe de surfista A marca da bolinha oval Complementa tampando a vista Disfarçado com a gileteira E os tira tá pulando alto Não sou mídia, não gosto da Globo Não pareço com o Caio Castro Taxa, vê taxa, vê taxa, vê carimba Taxa, vê carimba É só chavosidade E os quebrados é mema fita Taxa, vê taxa, vê taxa, vê carimba Taxa, vê carimba É só chavosidade E os quebrados é mema fita Taxa, vê carimba Taxa, vê carimba É só chavosidade E os quebrados é mema fita Humildade vale mais que ouro Nós é cria, vem eu da favela Máquina que fabrica vilão De juju e meia na canela Taxa, vê carimba Taxa, vê carimba É só chavosidade E os quebrados é mema fita Taxa, vê carimba Taxa, vê carimba É só chavosidade É só chavosidade Os quebrados é mema fita Pergunta no posto Ipiranga Taxa, vê carimba 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 Taxa, vê carimba